Olá, Cats! Olá, Babes! Eu sou a Luca, eu sou a Bela, e nessa é o canal Olha o que eu vi. Hoje, nós viemos aqui bater um papo com vocês e falar sobre um passatempo. Estamos muito contentes com o crescimento do nosso canal e com todo o carinho que vocês tiverem nos dado, que queremos agradecer a vocês e retribuir-vos. Portanto, nós decidimos fazer um passatempo onde um de vocês ganhará um Galaxy S4. Como irá funcionar? Vocês terão que seguir as nossas redes sociais, que estará aqui embaixo na descrição, e preencher o formulário, que também estará aqui embaixo na descrição e será o primeiro link da descrição. E, por fim, partilhar este vídeo, pois este passatempo irá acabar quando o canal fizer 10 mil inscritos. Então, quanto mais partilhas, mais rápido chegamos aos 10 mil. E mais rápido iremos fazer este passatempo. Bem, quentes, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostarem, deem like. Comentem aqui embaixo o que acharam desta oportunidade, deste passatempo. Sim. E se inscrevam no canal, vai estar aqui embaixo também. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.